Aí, o segundo vídeo aí que se não carrega demais o celular, não deu conta de fazer o vídeo, cê tá doido Preciso comprar um celular aí que custa uns 15 mil reais, quem sabe ele não faz um vídeo inteiro E vai embora Ó, olha Tá suindo Nossa, foi cimento pra todo lado lá, cê tá maluco Acho que nunca mais esse cara deixa esse freio de mão surto Ó da onde que ele saiu lá, lá daquele barracão, cê tá maluco Deixa o bagulho sair Vai embora Ó o eixo O eixo chegou a virar ao contrário, a mola onde saiu Ó Dá uma olhada na mola Ó isso aqui, cê A mola subiu pra cima dos dois lados Cê tá doido Vai embora Tá saindo Opa, o cara da árvore Devagarota, ele tá saindo Tudo show de bola, conforme o andamento Pra puxar, pra puxar, pra puxar, pra puxar Maravilha Tá, eu acordei, tá fazendo ela Tá velho Tá virando Tá virando, tá É a mão de terra lá que tá segurando ela É a mão de terra, ela que tá segurando ela Vai embora Maravilha Maravilha Olha Olha Frente do caminhão Vai subindo Vai subindo Vai subindo Deixa o bicho ir embora Ô Alexandre O negócio é de pôr um Pôr um só Não, pôr dentro do barracão lá Não, deixa ele mar um pouco Não, pôr um guincho dentro do barracão lá Pra sair pra fora Eu vou hortar no lugar onde ele saiu Beleza Graças a Deus Parte pior já foi É O caminhãozinho deu PT Olha lá Deu de frente com o barranco Com o órgão lá embaixo É isso aí galera Graças a Deus deu tudo certo Graças a Deus nos conformes Maravilha